Se você quer ser videomaker, você vai ter que se habituar com isso aqui, quarto de hotel. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com você como fazer timelapse sem flicker, sem dar aquelas variações no seu vídeo e vou estar filmando o outro lado da janela. Roda a intro, Jeff. E aí, Jeff Dutra aqui com mais um vídeo. Hoje eu estou gravando aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, e hoje eu vou falar sobre timelapse. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você aí como é que você configura na sua câmera para que o seu timelapse fique sem flicker, sem variações de quando o tempo vai passando, que obviamente o tempo vai passar no seu timelapse. Nesse vídeo eu vou te ensinar como configurar, que seja uma Fuji, uma Canon, um manicom, enfim, a forma como eu faço timelapse, beleza? Depois eu vou te falar como que você vai fazer isso na sua edição, como transformar essas fotos. Se a sua câmera já não gera um arquivo de vídeo, você vai ter que transformar essas fotos em um vídeo. Vou te falar como fazer isso. Por fim, tem um bônus secreto aí para você, se você assistir até o final desse vídeo. Primeira coisa que você vai fazer na sua câmera, se você quer fazer um timelapse profissional, é mudar para o modo manual. Se você deixar qualquer uma das configurações no modo automático, ou abertura, ou velocidade, ou ISO, ou balanço de branco, que aqui é onde muitas pessoas erram, você vai ter problema. Por quê? Porque a cor, por exemplo, no balanço de branco, vou falar mais devagar. Se você está filmando o pôr do sol, a luz vai baixando, o que vai acontecer? A temperatura do seu vídeo vai mudar. E aí o que a câmera vai fazer? Ela vai tentar compensar essa mudança. Aí ela vai, se você deixar o balanço de branco no automático, isso vai dar uma variação e não vai ficar legal. Velocidade. Você tem que deixar sempre a velocidade do obturador igual. Por quê? Porque se você deixar no automático, pode ser que sua câmera mude de uma foto para outra. Então aquela sequência, por exemplo, de uma nuvem que estava vindo borrada, de repente ela ficou muito dura porque a sua câmera mudou a velocidade. Ou então porque entrou uma luz mais forte entre as nuvens, o que é super normal que aconteça em um time-lapse, e aí sua câmera tentou corrigir. Então, o primeiro ponto que você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar, você vai colocar no modo manual a abertura, você vai colocar no modo manual a velocidade e o ISO, e você vai definir um balanço de branco. Ou você usa um perfil da sua câmera shadow, que é sombra, day light, luz de dia, ou você trabalha, como eu faço, com a temperatura Kelvin. Então você vai lá, temperatura Kelvin, estabelece qual vai ser a temperatura que você vai trabalhar durante o time-lapse. Então, primeira dica, modo manual em tudo. Segundo ponto extremamente importante para que o seu time-lapse fique bem, é você precisa que ele fique em algo muito instável. Como assim, Jeff? Um tripé, né? Tripé bom, em um local onde ele não vai mexer. Qualquer variação vai dar zica, vai dar cocô, vai dar merda, não vai ficar legal. Bota o tripé em um local que ele vai ficar instável e que não vai mexer. E aí, abre um parêntese, quando você for gravar, obviamente, você tem que checar o espaço da sua câmera e a bateria para você não ter que trocar durante o time-lapse. Então a gente viu que para fazer um time-lapse, a gente precisa configurar tudo no modo manual, que a nossa câmera precisa estar com uma bateria carregada, com espaço no cartão e em um local seguro onde a gente não vai mexer. Aqui vale outra dica importante, tá? Na Fuji, a X-T2, que é essa câmera que eu estou fazendo nesse time-lapse, ele não gera o arquivo em si do vídeo, né? Isso foi uma das poucas coisas boas que fizeram com a 6D Mark II, porque ela já gera o seu arquivo de vídeo. Então, eu acho que essa foi a única coisa legal de novidade que trouxeram na Canon 6D Mark II. Mas voltando, se não, o que você vai fazer? Você vai lá e você vai mudar a sua foto, né? Que seja em qualquer outra câmera. Então, independente se seja na Fuji, Canon, Nikon, enfim, qualquer câmera que você for usar, você muda a foto para, em vez de 4.3, para 16.9, o formato, né? Por quê? Porque daí ela já vai fotografar no formato da sua câmera e você não tem que fazer isso na pós-produção, tá? Então, o seu arquivo, ele já sai em 16.9, que é a mesma proporção do seu vídeo, tá bom? Então, super importante você fazer isso. Feito isso, beleza, você já checou o seu perfil, você fez essa mudança lá, na forma que sua câmera bate foto. Se você quiser que eu faça o tutorial de como fazer time-lapse com a Fuji X-T2, comenta aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários. Deixe o seu comentário aqui embaixo, caramba. Então, feito isso, você vai colocar a sua câmera no localzinho. Aqui a Fuji tem lá a opção, ah, fazer uma foto a cada 10 segundos, por tanto tempo ou indeterminado. Deixa lá, meu amigo, e aí... Paciência. Vai fazer alguma coisa. Deixa essa câmera lá gravando. Então, belezinha. Então, você foi lá, você já gravou, agora você tá com o seu cartão, com todo o seu material e seu time-lapse. O que você vai fazer? Você vai pro seu programa de edição, seja lá qual for, Windows Movie Maker, Premiere, After Effects, o que seja. Você vai lá, a única coisa que você vai ter que configurar, que é padrão pra time-lapse, é um frame por foto. Um frame por foto. Você vai colocar, ou seja, você vai ter 24 frames em um segundo, ok? 24 frames em um segundo. Feito isso, você mantém essa mesma proporção, né, de uma foto por frame em toda a sua edição. Feito isso, é só você curtir o seu time-lapse. E como eu falei pra vocês que eu vou dar uma dica bônus, agora vai aqui minha dica bônus. Mais importante do que você, de fato, saber como fazer um time-lapse, que isso você aprende com um vídeo como esse, é a questão do storytelling. O porquê que a minha história precisa de um time-lapse. Eu sei que é legal fazer, é bonito, é bacana, mas em termos de contar histórias. Como que esse time-lapse, como que esse teu vídeo vai servir a minha história? Você tem que pensar que time-lapse, ele sempre vai passar essa ideia de tempo, né? Ou seja, você tá lá no make-off da noiva e você quer ir pra festa. Entre o make-off da noiva e a festa, cabe muito bem um time-lapse. Por quê? Porque ele justamente passa isso. A ideia de que o tempo tá passando. Você quer sair de um documentário que você tava no final da noite, por exemplo. E aí, a imagem seguinte é o pessoal na praia surfando. Coloca um time-lapse ali que realmente vai passar essa ideia. Então, o mais importante do que fazerem sim um time-lapse é saber a hora certa, o momento certo. Eu ensino pros meus alunos do meu curso História e Sentimento. Aqui tá o link, se você quiser conhecer. Que é o seguinte. Três coisas você tem que perguntar no seu take. Primeiro, eu preciso desse take. Segundo, é esse take que eu realmente preciso na minha história? Segundo, por quanto tempo eu preciso desse take? Será que eu preciso por 5 segundos, 10 segundos? E terceiro, aqui é o melhor local pra colocar esse take? Então, eu vou fazer essas três perguntas na tua time-lapse, né? No teu time-lapse, ou seja, no teu vídeo, na sua edição, quando você estiver colocando esse time-lapse na sua edição. Faz essas três perguntas. Cara, eu preciso realmente de um time-lapse? Por quanto tempo eu preciso? E qual é o melhor local de colocar esse time-lapse? Qual é o melhor local na minha timeline? Se você curtiu esse vídeo, vai lá, tic-tic-tic, deixa o teu like, deixa a tua curtida. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô gravando aqui. Eu tô aqui num hotel. Amanhã tem gravação aqui em BH. Mas, olha lá, tô jogando um LED aqui. Em vez desse LED, me direto pra mim. Eu tô usando a parede como meu rebatedor. Lá no fundo, vocês viram que tem uma luz lá atrás, né? Olha lá, lá perto da porta. Tá vendo? Aquela luz é pra dar profundidade. E eu vou te mostrar porquê e como que eu fiz isso aqui. Simplesmente, mais um LED aqui, porque senão ia ficar muito escuro, porque essa lâmpada aqui de cima não tá acendendo. Então, não esquece de deixar o teu comentário. Deixa aqui, tua curtida, compartilha com teu amigo Videomaker. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! E até o nosso próximo vídeo.